Goiás contra o crime dessa sexta-feira, dia 10 de janeiro, já está no ar. E hoje eu quero convidar a fazer parte dessa edição, além de ser um excelente comandante. Eu tenho muito apreço, muito carinho. Chega pra cá, Tenente Coronel Bruno, meu amigo comandante, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha, nosso comandante está há mais de 25 anos na corporação. E assumiu o comando do 4º Batalhão em janeiro do ano passado. Tenente Coronel Bruno está aqui hoje para fazer um balanço do trabalho desenvolvido na cidade de Anápolis. Um beijo, Anápolis. Tenho muito carinho por essa cidade. A cidade que eu nasci, viu, Tenente Coronel Bruno? A Napolino. A Napolino. A Napolino. Não posso falar que é da chata ou da... Deixa isso pra lá. Mas só o Napolino tem muito carinho por essa cidade. E olha, o 4º Batalhão, que é do comando do nosso Tenente Coronel Bruno, atende a parte sul de Anápolis. São mais de 40 bairros e cerca de 230 mil pessoas sob a responsabilidade dos militares. Sim. Como foi sair de Goiânia para comandar o 4º Batalhão na cidade de Anápolis? Na verdade, tudo começou com o pedido do comando-geral, que agradeço ao meu superior, o Coronel Bruno. E foi avalizado pelo Tenente Coronel, pelo Coronel Paulo Roberto. Na época, Tenente Coronel, ele foi promovido junto comigo. Nós fomos promovidos agora no governo do nosso governador Caiado. E a minha transferência foi avalizada por ele. E eu, com muito prazer, voltei... Eu só tinha trabalhado no interior uma vez, há muitos anos atrás, em Itumbiara. Voltei a trabalhar no interior, entre aspas, porque Anápolis é uma cidade com quase meio milhão de habitantes já. E muito desenvolvida. A renda per capita lá é muito alta. Muitas pessoas do país, todas, estão mudando para lá. E, ao contrário do que muitos pensam, não vou mudar para lá para trabalhar na linha de produção. Não. Cargos de gerência, cargos de direção nas empresas, muitas pessoas do país, todas, estão indo para lá. Anápolis, nesse momento, é um exponencial dentro do estado de Goiás. Uma pergunta. Os anapolinos receberam bem, Tenente Coronel Bruno? Eu fiz, vamos falar sobre isso, eu consegui fazer algumas obras no quartel lá, que estão na monta de mais ou menos quase meio milhão de reais. Só consegui fazer essas obras porque a sociedade anapolina, ela abraça, recebe e respeita os policiais. Da mesma forma, eles fizeram comigo. Ah, é um, na época major, que está vindo de Goiânia, assim, vamos ver, a gente recebe ele bem. E me ajudaram a trabalhar. Me conta dessas obras, e para quem está em casa, que foram duas obras muito importantes e com o apoio da população, dos empresários e do judiciário da cidade. Foi isso, Tenente Coronel? Na verdade, eu queria falar que, antes de tudo, que tudo que está acontecendo atualmente no quarto batalhão, eu, com a autorização do meu comandante, eu vou falar em Anápolis, que lá são dois batalhões. Só está acontecendo por causa dos policiais que estão lá, não é por minha causa. Realmente são empenhados. Não, não, a melhora nos índices, as construções e as novidades, foram os policiais de lá que trouxeram isso tudo. Eu, simplesmente, fui liderando. O prédio do quarto batalhão é um prédio antigo, tem 25 anos de construção, só do prédio principal, que lá é bem mais antigo. E, cheguei lá, não tinha, naquele momento, um alojamento para os cabos e soldados, e o maior número de policiais que eu tenho são cabos e soldados. Não tinha um alojamento para eles? Tinha algo improvisado. Ok. E tinha uma construção antiga de um presídio de menores lá. Eu comecei duas obras, essas obras foram feitas com a ajuda do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estadual, com o Judiciário Estadual, empresários, policiais, porque os policiais, com mão de obra, com materiais, com, por exemplo, a Isoeste, que tem uma fábrica em Anápolis. Ok. Ele já se aposentou há alguns anos, mas é coronel. Ele nos ajudou. Pode-se dizer que o alojamento foi todo construído pela União Evangélica e a Academia de Musculação. Vamos assistir um pedacinho do vídeo, que é arquivo pessoal do nosso comandante, para você de casa entender um pouco. Pode rodar. Hoje nós fizemos a inauguração aqui no 4º Batalhão, em Anápolis, do centro de treinamento do 4º Batalhão, onde nós temos um tatame para artes marciais e uma academia de musculação muito bem estruturada. Essa obra foi feita com a ajuda do Ministério Público, do Judiciário, dos empresários de Anápolis, deputados federais, presidentes de classe. E ela tem o objetivo de atender aos policiais militares, principalmente aos policiais militares e seus familiares. E a outra obra que nós inauguramos hoje foi o alojamento para cabos e soldados. Essa unidade é uma unidade já bem antiga. E não tinha um local adequado para que os cabos e soldados pudessem fazer sua higiene pessoal, guardar suas pertenças. Hoje nós temos essa segunda obra que foi feita com a ajuda da União Evangélica, na pessoa do Coronel Arneio. Comandante, construção de primeira. Padrão, construção civil aí fora, com material de primeira. A academia de musculação, os equipamentos de musculação vieram através do Judiciário, são da melhor qualidade. Mesmo os aparelhos que vocês encontram na academia do mundo civil aí, tem lá dentro. E olha, eu tenho em mãos o relatório de ocorrências ali de Anápolis, do 4º Batalhão da Polícia Militar, e me surpreendeu muito. Eu queria só explanar para todos que estão em casa, para eles terem noção o quanto essa nova gestão com o Senhor mudou e tem levado a paz a todos os anapolinos. Olha, homicídio em 2018 foram registrados 63, em 2019 na nova gestão 38, estupro foram 5, diminuiu, foi para 4, menos 20%. Lesão corporal não teve, roubo a transeunte, veículo, comércio, residência ou carga. Em 2018 foram 554, em 2019 com a nova gestão do Tenente-Colonel Bruno, 298. Furto de veículos, comércio, residência e também transeunte, foram 550, abaixou para 430 em 2019. Olha, armas de fogo apreendidas em 2018, apreenderam 35 armas de fogo e agora em 2019, 82 armas de fogo. Flagrantes, 565 flagrantes em 2018, em 2019, 743 flagrantes. Os TCOs, olha para você ver os TCOs da Polícia Militar, isso aqui chama muita atenção. Minápolis e a campeã do Estado em TCOs. Isso chama muita, tem que ser, porque olha, em 2018 os TCOs pela Polícia Militar foram 433, em 2019, esse número está certo? Está certo. 1.685, apreensão de drogas em 2018, 103, em 2019, 192, aumento aí de mais de 86%. Cumprimento de mandados, pau a pau, operações policiais, não tem os dados. Está na mão para quem quiser conferir os números, porque a gestão eficiente, ela se faz com compromisso, com carinho e com respeito ao cidadão. É isso que o senhor tem levado para Anápolis. Eu fico muito feliz de receber o senhor aqui e queria que o senhor deixasse um recado a todos os anapolinos. Essa melhora na segurança, na verdade, vem com a mudança do discurso presidencial, mudou o presidente, ele tem outro discurso. O governador é uma pessoa, linha dura com relação a criminosos, mudou o discurso também. O comandante-geral seguindo a mesma linha, meu comandante, o coronel Paulo Roberto. Então, na verdade, isso vem de cima e o resultado é esse. A polícia militar em Anápolis, isso na verdade é no estado todo, que os índices baixaram em todo o estado. Mas em Anápolis, ela vem fazendo ações para que o crime não aconteça. São as proativas, ou seja, as reativas, que é o chamado depois que o crime acontece, diminuíram. Então, ela simplesmente está fazendo com muita maestria o serviço dela, agir, patrulhar antes do crime acontecer, evitar que o crime aconteça para que ele não exista. Então, os métodos de mensuração hoje conseguem falar assim, isso aqui aconteceu antes do crime ocorrer, antes de haver o chamado. Essas armas de fogo. A grandissíssima maioria delas foram apreendidas por abordagem. O policial passa, vê alguma coisa suspeita, ou no carro, ou na pessoa, aborda. Então, não tem um chamado. Então, isso aí é a mudança de discurso, é a forma que eu encontrei de incentivar o policial a trabalhar. Você viu os dados de arma de fogo aí, é muito alto, de arma de fogo e de homicídio. São os dois mais importantes, porque vai contra o maior bem da pessoa, que é a vida, foi muito grande a mudança. Então, simplesmente, eu encontrei algum mecanismo para incentivá-los. E que fique bem claro, Tenente Coronel Bruno, que a gente não está falando mal dos outros comandos que passaram por ali. Nós estamos falando apenas de um novo comando, que tem dado certo com a população participando e que tem levado muita alegria para a cidade. Por exemplo, o Tenente Coronel Cardoso, que foi de quem eu recebi o comando lá. Os índices deles estavam ótimos também, fez uma obra lá também, muito boa. O problema é que a gente está brincando entre os comandantes de unidade agora, é que, tipo a nossa ex-presidente, batemos uma meta, agora vai ter que bater a meta da meta. E dobrar a meta. Porque está caindo os índices e vai ficando mais, cada vez mais difícil para a gente conseguir chegar na meta. Mas nós não estamos de forma alguma desanimados. Desanimados, a Anápolis, eu falo isso para o cidadão Anapolino, é uma cidade que nós temos controle dela. E o Anapolino pode ficar tranquilo, que a cidade dele é muito pacífica. Eles vão poder ir no Jonas Duarte assistir o jogo tranquilo? Tranquilíssimo. Olha, e na próxima visita do senhor aqui, Sargento Rainer, que é braba também, é mais braba que o senhor? É muito, muito mais. Ela vai ser a nossa próxima convidada. Eu fico muito feliz de receber o senhor aqui, porque eu já tive aulas de disparo com Vossa Excelência, com a esposa também. E além de ser um grande comandante, é um grande amigo, que tem um respeito muito grande por toda a sociedade goiana. Muito obrigado. Eu quero te parabenizar, começando pelo nome do programa. Conhece contra o crime. Perfeito, e eu te desejo muita sorte, e eu sei que você vai conseguir, porque um dos maiores anseios da sociedade é segurança. E você está falando da segurança de forma correta. Se houver que apontar o parabéns ou o paramal, você faz. Vai ser apontado. Muito obrigado, agradeço. Tenente Coronel Bruno, muito obrigado pelo carinho. Sargento Rainer, obrigado, viu, querida. Nós esperamos você aqui, vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Olha.